Segunda pronúncia do dicionário mineirense, Divinópolis. Cidade do Divino. Princesinha do Oeste, a capital da moda. Para os íntimos, Divi City. Ou para os mais íntimos, Divi. Divinópolis, a décima maior cidade de Minas, com 230 mil habitantes. A capital do centro-oeste mineiro, Divinópolis, é logo ali. Divinópolis tem muitas praças. As mais populares são a do Santuário, a Praça da Bíblia e da Catedral. Em Divinópolis, você vai encontrar mais de 100 lojas que começam com Divi no nome. Pode apostar. Dá uma volta na cidade e você vai encontrar. Com certeza tem entre 100 e 200. Divinópolis tem uma academia a céu aberto, que é a Avenida Pitangui. Essa aqui, olha. Divinópolis é a terra do supermercado ABC. E você já nota isso quando chega na cidade, que o ponto de referência para você entrar em Divinópolis é justamente um posto do ABC. Passou nele, você vira à esquerda. E se você andar pela cidade, você vai ver ABC para todos os cantos. Tem ABC no centro, tem ABC nos bairros, tem farmácia ABC, tem posto ABC, tem hiper ABC. Tem atacarejo, tem outro posto, tem outra farmácia. Essa rua aqui é a rua da primeira Ricardo Eletro, porque o Ricardo é daquilo de Divinópolis. Aquela loja ali, 1,99. Ela era 1,99. A solução que eles deram foi trocar a vírgula por 1,A. Aí ficou 1,99. Gênero, hein? Por sinal, essa aqui é a Avenida 1º de Junho. Que 1º de Junho é o aniversário da cidade aqui de Divinópolis. É o dia da fundação de Divinópolis. E nessa Avenida tem um grande mistério que é... Pra que servem essas bolas laranjas aqui? Há quem ache que ela serve pra amarrar o cadarço quando tá desamarrado. Tem também quem ache que serve pra você esperar sentado o sinal abrir. Mas eu, por experiência própria, acho que serve mesmo pra você bater a canela se você estiver desatento. Mas a verdade é que esse é um dos grandes mistérios do centro de Divinópolis. Outro mistério é como brotou tanta capucha. Pro lado que você vai, tem uma capucha no caminho. Divinópolis é a terra de uma das grandes obras da engenharia e do entretenimento. O viaduto da Castro Alves. Uma verdadeira montanha-russa municipal. Que serve pra você, logo cedo, ter uma bela dose de adrenalina pra ir trabalhar mais motivado. De novo? Vamos de novo, vamos de novo, vai. Vamos lá. Divinópolis tem seu time de futebol, o Guarani Esporte Clube. É o time do craque H-Menon, que se escreve assim mesmo aqui, ó. H-Menon. O Guarani já foi três vezes campeão mineiro na segunda divisão. Divinópolis é a cidade que tem mais rotatórias no planeta Terra. É muito provável que se você sair pra dar uma voltinha pela cidade, você acabe dando tanta voltinha que fique tonto. Por sinal, tá lá mais um ABC. Aqui em Divinópolis é a terra das festas. Aqui no Parque de Exposições acontece a Divina Expo, que é o rodeio daquele Divinópolis, que é um dos maiores rodeios do Brasil. Acontece a festa fantasia e a festa da cerveja. É tipo, vira o Rock in Rio a cidade quando acontece essas três festas, todo mundo só fala nelas. Divinópolis tem duas universidades públicas. Tem aqui a UENG, que muita gente chama de FUNED, e a UFSJ, que é um campus da Universidade Federal de São João del Rey, mas tem um campus aqui em Divinópolis. Divinópolis tem um refrigerante próprio, ideal pra você comer com pão de queijo, que é a Ponchique. Ela tem, inclusive, esse sabor exótico aí de abacaxi. Com certeza, se você vier a Divinópolis, um Divinopolitano vai te apresentar a Ponchique, porque o Divinopolitano tem orgulho da Ponchique. Aqui fica o Shopping Pátio Divinópolis, mas para os mais antigos, o Terra Shopping, que é o nome antigo dele. E ele é o shopping da região centro-oeste inteira, porque sábado se você vier aqui, como a rodoviária fica aqui do lado, tem gente de toda a região que vem aqui nos sábados, domingos, pra conhecer o shopping, pra vir no cinema, curtir o prato de alimentação, aqui no Shopping Pátio Divinópolis. E adivinha, no Shopping também tem catuxa. Divinópolis é a terra de muitos artistas. Tem aqui a banda Dias de Truta, tem a escritora Adélia Prado, tem a banda RG7, a banda Lex Luthor. E agora a gente vai falar com o maior recordista do mundo, que está no Guinness Book, em falar sobre Divinópolis, Divinópolis, na televisão. O Tiago Amaral, da Taberna do Amaral. Então, estamos aqui como o detentor do recorde mundial de falar Divinópolis na televisão. O Amaral falou, a gente vai passar o vídeo agora aí, sete vezes, né? Sete vezes em 13 segundos. Sete vezes em 13 pontos alguma coisa. A gente vai marcar 13 pontos 6 segundos, é o recorde mundial, está no Guinness. Divinópolis, para a população de Divinópolis, eu que sou divinopolitano, então assim, sempre carreguei a bandeira Divinópolis. E agora a minha marca, Ilha, também carrega Divinópolis, o Pátio Divinópolis, o Shopping Divinópolis. É isso aí, obrigado, Tiago. Obrigado, Jovem. Alguma referência a Divinópolis? Foi Divinópolis, Divinópolis... Qual é a ordem? Divinópolis, Divinopolitano, Divinópolis... Divinópolis, Divinópolis, Divinopolitano... Divinópolis, 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 Divinópolis. Sete vezes, e foi no improviso, né? Você não planejou fazer isso? Foi de supetão, aquilo foi assim, me julgaram ali. A história que ela reportar é a seguinte, o Shopping estava mudando de nome, e aí estava... Que era o Terra, mudou para o Pátio. Que era o Terra, mudou para o Pátio. Não sei o que era melhor, o que é pior. É porque já tinha um Terra, né? Não, não sei não, é porque... Acho que o Shopping é Lagoa, aí o nome sim, de terra, perdeu o sentido. Vira o lama, né? Vira o lama. Tipo. Não é mais terra, é lama, acho. Aí... E aí eles estavam lá fazendo, eu estava passando o corredor, porque eu tinha uma loja lá. Vem cá, vem cá, vem cá, fala aqui! E me pegou de surpresa, e eu falei. Fiz aquela pérola que é... Alguém comentou isso que você falou muitas vezes, Divinópolis? Todo mundo. Não, todo mundo que vê aquele vídeo... É porque é um fenômeno, né? As pessoas perguntam, de que cidade você é? Não tem nenhuma dúvida? Não ouvi, não? Não entendi, não ficou explícito. O lugar de onde você é, de onde você nasceu. Você consegue bater o seu próprio recorde e falar... Agora você tem que falar com lógica, porque ali teve lógica. Teve muita lógica. Teve lógica. Você não ficou falando Divinópolis, Divinópolis... Tinha uma lógica. Não, tinha uma lógica. Você consegue fazer de novo, agora o Amaral, 13 anos mais velho, né? Mais ou menos? 13 anos. 13 anos mais velho. Você conseguiria fazer, no mesmo tempo, a gente vai dar aproximadamente 14 segundos, só que você vai ter que citar oito vezes Divinópolis. Tem que montar uma frase com lógica. Pode falar da taberna. Falar da taberna. Faz a mesma coisa que você fez para lógica. Mas posso tentar. Não, pode tentar. É um desafio. Já estou até suando, ó. Porque a responsabilidade... Não, mas você é o detentor do recorde. Você não vai perder o recorde para ninguém. Você não vai perder. Agora... Imagina agora... Imagina o problema que a gente está pondo para a integração, para a alterosa. Todo mundo que for agora tentar bater esse recorde. Não, porque eu estou aqui em Divinópolis. Divinópolis, Divinópolis, Divinópolis. Vamos marcar o tempo, ver se foi o Amaral. O Amaral de 2010 vai ser superado pelo Amaral de 2023. Olha, eu estou suando mesmo, ó. Mais experiente. Mais experiente. Mais experiente. Você não tinha filho, né? Nenhum. O pai Amaral vai vencer o jovem Amaral. Vamos ver. Vamos lá. Estamos lá. 14 segundos. Vamos lá. Eu sou de Divinópolis. A taberna também é de Divinópolis. E Divinópolis é Divinópolis. E eu faço pão de queijo com a recheia de Divinópolis. Porque esse pão de queijo assado com recheio dentro é de Divinópolis. Ele foi inventado aqui em Divinópolis. Nove vezes. Caralho. É um fenômeno. É um fenômeno. Nove vezes em 14 segundos. E me extremamente consentiu, porque eu contei uma história inteira. Eu também. Não, não. Ficou claro. Ficou claro. Não, eu quero ver bater. Nove. Não, não. Não tem como. Nove em 14 segundos. É um fenômeno da literatura Divinopolitana. A Academia Divinopolitana de Letras tem que... É o maior comunicador de Divinópolis. Sabe o que dá pra pôr? Eu vou fazer isso. Eu vou pegar uma foto preta, assim, preto e branco sua. E vou pôr essa frase escrita entre aspas. Porque eu sou de Divinópolis. A taverna é de Divinópolis. O Divinópolis é Divinópolis. O Divinópolis é Divinópolis. E eu faço pão de queijo, mas receio Divinópolis. Com esse pão de queijo assado, com esse pão de queijo, é de Divinópolis. Eu fui inventado aqui em Divinópolis. E outro carro foge Divinópolis, você não acha de pôr. Eu sou Divinópolis. A gente conseguiu bater o recorde que já era do Amaral. De mais vezes a expressão Divinópolis em menos tempo. Eu fiz nove Divinópolis agora em 13, 14 segundos. Batemos o recorde. É um fenômeno. Hã? É um recorde mundial, no Guinness. Agora deixa eu te perguntar três coisas. Já que você bateu o recorde, deixa eu te perguntar três coisas. Se você fosse falar de Divinópolis para as outras pessoas. E citar três coisas de Divinópolis. Que três coisas você citaria? Você quer falar de Divinópolis, você quer falar bem. Você mora onde? Divinópolis. O que é Divinópolis? Aí você precisa falar três coisas só. Que façam referência a Divinópolis. Quais seriam as três coisas? Savassinha. Porque a Savassinha só tem Divinópolis. Belogio não tem a Savassa. Mas Savassinha... Uma referência... E é uma referência à Savassa de BH. Já, é uma referência à revisão da Savassa de BH. Divinópolis é o único lugar do mundo que você dá um finquete. Finquete. Só, finquete é só em Divinópolis. Todos os lugares são mergulhos. E deixa... Não, você falou. Tudo bem, eu vou cortar. Eu vou fazer um pico. Pode deixar. Vou aproveitar essa parte para vender meu dicionário. Aí, você colocou no dicionário. Tem no dicionário. É só aqui em Divinópolis que você dá um finquete. E outra coisa. Só em Divinópolis que você consegue pagar com pratinha. 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 A Fininópolis é o único. Está acabando agora, né? Ainda tem pratinha? Ainda tem moeda corrente. E agora do Pix? Agora com Pix? Não, mas a pratinha é pratinha, né? Você sabe que em Divinópolis... Já tem... Até, inclusive, até já tentaram, mas não conseguem gravar um filme aqui em Divinópolis. Só tem artista principal. Não tem nenhum coadjuvante. Não tem coadjuvante. Não tem. Você não consegue fazer um filme. Não tem como. Não tem mocinho. Todo mundo é mocinho. Aqui todo mundo é protagonista. É destaque. Não tem como. Não tem como. Você está doido. Divinópolis é... Divinópolis é o centro do Minerês, sabia? Mas eu falo isso. O Minerês puro é o daqui. O Divinopolitano... Mas assim, a região nossa aqui, o Centro-Oeste, são os 53 municípios do Vado, do Itapcirica, é o Mineirês, assim, é o Mineiro legítimo que a gente não sofreu a influência de ninguém. Sim, sim. Porque os outros tem um pouquinho de cada um, né? Zona da Mata pega do Rio, Sul de Minas pega São Paulo, o Berlândia pega interior de São Paulo e Goiânia, o Norte de Minas pega Bahia. O Leste, aquele pessoal ali do Vale do Alto, já vai pegando um pouquinho Bahia e... Pega Bahia e Espírito Santo, que Espírito Santo tem muito do Rio de Janeiro também. E BH é uma mistura de tudo, né? BH, eu falo e eu posso provar, eu falo e eu provo. BH não tem sotaque. Não tem sotaque de BH, né? Não tem sotaque. Belo Horizonte não tem sotaque. Tem gírias, que aí sofrem muita influência de gírias de São Paulo. E tem a questão seguinte, como BH é a capital, é meio que... Tem gente do Brasil todo. Vai gente de todo canto. Então, assim, meio que o sotaque mineiro... BH é o fato... Inclusive, eu tô até com a camisa. O A e Trem Arreda. Essa é a tria de Mineira. De Norte a Sul, Leste a Oeste, Minas Gerais, qualquer canto que você for, essas três palavras é unânime. É, porque o Sol, por exemplo, tem lugar que não tem. O Sol não tem. E de Nópol tem o Sá. Essa região daqui tem o Sol e o Sá. Você gosta de gravar? Você pode gravar o C? Você autoriza a filmar? Tá, beleza. Chegou desavisado? Fica à vontade, Bob. Só afinal. Você precisa de quê? Então pega a volta. Não enfira na frente da câmera, não. Fala mais duas coisas que você sentiria a falta de Vinópolis, se eu fosse embora. É um trem... Fala do ABC, que ele é patrocinador. Brincadeira. Mas o ABC tem um centro-oeste todo, então... O ABC tem 63 lojas em 43 municípios. Não, tá. Não vai se desportar, não. O ABC não vai conseguir. Só você viajar muito pra fugir do ABC. Só se eu for... Pra longe, assim. Só se eu for pro exterior. Aqui não sentiria, não. Lá é ABC. É verdade. Lá nos Estados Unidos. Vai pra uma loja. Você pegou, come, bebe Guaraná? Vai, não. Come, bebe o café. Tá aqui na placa, aqui, ó. Beba o café, né? Então beba o café. Beba o café, né? Ótimo. Vai gastar um... Você lá do Parabéns vai ligar, tomar um carro, conhecer o Amaral, que toma o cafézinho dele, né? Não, é... Podia beber refrigerante, mas bebe no bico, né? E se você usar o copo refrigerante, você não vai lavar? E eu também não vou lavar. Agora a gente vai começar com a Divinopolitana Raiz, no quadro CFDQ, um talk show que vai até o entrevistado. Esse quadro é um oferecimento do Quarteto Fantástico da Mesa do Mineiro. Pão de queijo Tia Tânia. Doce de leite Viçosa. Queijo da Lagoa. E o novo café Codil. Marcela, que nome? Você é fã de quem? Paula Araújo. Não. Você é minha filha? Não, não, não. Vai de novo. Eu vou pôr sua parte. Tem que te cumprimentar, não? Você sabe que eu vou pôr sua parte. Tem que te cumprimentar. Não, não, é direto. Eu não sei a filha de quem. Marcela, você é filha de quem? Eu sou filha do Knup, que vem lá do Maiomirim. E filha da Marilsa, que nasceu lá em São Sebastião do Oeste. Lá não, aqui do lado. Que é o seu pai de Maiomirim, né? Meu pai de Maiomirim. A Marcela tá aqui porque, como eu tô em Divinópolis, que é um lugar que eu conheço o povo, eu conheço a Marcela. A Marcela foi o maior exemplo, pra mim, hoje, no caso do exemplo de uma exímia divinopolitana. Nossa, super divinopolitana. Você não... Você acabou de falar super? Super? Esse super é divinopolitana. Sabe as palavras que eu aprendi com você? Sá. Sá. Que só tem nessa região daqui. Barango, você usa muito barango. É, inclusive, tomei barango aqui nesse ambiente de... Não, tá bom. O barango eu ouvi as primeiras vezes e não sabia o que significava. Depois eu fui entender... Bem barango. É, isso aí. Você tá bem barango. Obrigado, agradeço. Hoje eu encaro como um elogio. Já ouvi muito isso, sem saber o que era. Com borra. Com borra. Sepa, bitela. Eu aprendi muitas palavras com a Marcela e aprendi uma coisa que o divinopolitano tem, que se chama... Você talvez não saiba o que é daqui. O R retroflexo. Você sabe qual é? Ah, é? É esse R aí de falar. Por que, porra. Por que? É. Gorda? Isso, isso. Me deixa gorda aí, não. Exatamente. A Marcela é a voz da locução dos meus shows. Quando você vai num show meu, no começo tem a locução falando... Tá rodando ainda? Tá. E com vocês? Fala, Araújo. É a voz dela. Não estou ganhando nada por isso. Nada. Que fique bem claro. Mas ganhou essa fama aqui agora. Olha a divulgação. Põe o arroba dela aí. Mas a Marcela, ela tem o R retroflexo, que é uma característica muito divinopolitana. Na verdade, é de Itaúna pra cá. De Itaúna pra o Triângulo e pra baixo, pro sul de Minas, todo mundo fala o R retroflexo. Então, na locução, eu lembro que eu te pedi pra fazer em espanhol. Foi. E tinha espetáculo de humor. Que em espanhol você fala humor. Humor. É porta. O R é bem assim. Aí lá vem a Marcela, manda o áudio pra mim, tinha o espetáculo de humor. De humor. Eu falei... O pior é que você não sabe imitar, você não sabe fazer sem ser natural. É, eu falo... É, tem que ser natural mesmo. Fala humor. Humor. É, humor. É realmente. Ah, esse... Um... Eu falei, Marcela, que mexicano de Divinópolis é esse que falou humor? Olha, eu falava com ele assim, Paulo, você tem que me ensinar como que fala. Eu sou péssima. Eu falo mal é mal brasileiro e minareza. Mas conta uma coisa, Marcela, aqui no... Esse é só de enfeites? Não, não. Tem aqui, ó. Pra você experimentar. Tem o pão de queijo de Tia Tânia. Esse queijo aqui, você vai ganhar aqui, é o queijo da Lagoa. Nossa, e eu sou viciada em queijo. Premiadíssimo esse queijo aqui. Já ouvi falar. No Viçosa, o doce de Viçosa, que também é o melhor do Brasil. E aqui uma novidade, que é o Café Codil, que é novidade... Codil tem café? Agora tem café. Eu conheço feijão, Codil. Tem arroz. Arroz, Codil. Agora tem café, vou pra você experimentar. Aí você fica à vontade. Pode ter certeza. Eu sou... Tomar um cafezinho com pão de queijo. Eu sou a que espera em café. Eu sou a que espera em café. Esse é o Codil mesmo, pode experimentar. É bom. Inclusive, ele vem em uma embalagem premium. Só que é premium popular. Você trabalhou em todos os canais. Menos na Globo, né? Menos na Globo. Mas você trabalhou na integração, na Candidés, na... Na alterosa. Na alterosa, na coisa toda. Nas rádios, né? Agora na TV Câmara. Na Rádio 94. Nas três rádios do Sistema MPA. Ah, e em todas você falava porta? Todas. Na alterosa você falava porta? Consegui. E na categoria Melhor Repórter, Marcela Knup, da TV Alterosa, foi a grande homenageada. Estou há dez meses na TV Alterosa, né? E receber esse prêmio, pra mim, é um reconhecimento, assim, maravilhoso. Porque eu sou recente na área também, sou recém-formada. E eu acredito que, assim, esse prêmio valoriza muito o nosso trabalho. E aí, você sentiria falta do que se você fosse embora de novo? Se eu fosse embora? Quando eu fui embora, eu senti falta de roupa barata. Porque, vou te falar, até no sul de Minas, cem quilômetros daqui, era impossível comprar roupa. Roupa, esse negócio de roupa. Quando eu cheguei, eu comprava roupa em balde. Não. Você já viu que tem uns baldes, que tem uma placa, assim, qualquer peça, R$10. R$5. Então, a coisa que você mais sentiria falta é das roupas. Roupa barata. Aqui a gente consegue comprar muito calçado também de Nova Serrana, né? Que é do lado, calçado barato. E as coisas aqui, eu acho que são mais acessíveis. Você vê uma característica do mineiro, né? Querer todo barato. Fazer bom negócio, né? É, e todo lugar que a gente vai, a gente faz desconto. Catira, né? A catira. O Diego tem uma piada, que ele fala que você reconhece um mineiro na praia... Quando pede desconto. Quando o cara chega assim e fala, quanto que é um óculos? Aí o cara fala, é R$50. Ele fala, você faz R$3 por R$20? R$3 por R$20? Eu acho que eu falei. Aí é um mineiro. Aí eu falo, esse é um mineiro. Perguntado, faz, sou, te conheço, não é filho de fulano? Marcela, se você fosse falar para as pessoas de outros lugares sobre a Divinópolis, fala assim, referência de que você tem em Divinópolis. A pessoa fala, como é que é Divinópolis? Você fala assim, ah, é a terra da, terra disso, terra daquilo. O que você falaria em ordem assim? Primeiro, terra da moda, né? Polo da moda. Roupa, né? É, da roupa, né? Polo da moda. Nós carregamos isso muitos anos. Hoje em dia, o povo compra muita roupa de São Paulo, vai pro Brás, de madrugada, lá, lá, lá. Mas, ainda assim, somos referência. Ah, eu lembro que quando eu cheguei aqui, era a terra da moda. É a terra da moda. Tanto que, assim, eu cheguei a comprar roupa. Segundo, aqui também é muita referência de mulher bonita, você sabia? Sabia, já ouvi falar. Sabia? Sabia, minha esposa é da região, pô. Ah, bom, ganhou pontos com a esposa. Pois é, porque aqui nós tivemos também muitas modelos, miss, que nasceram aqui. Quando você vai pra Belo Horizonte, por exemplo, você fala, eu sou de Divinópolis, a primeira reação da pessoa é o quê? Ah, a cidade das roupas. E depois? Ah, lá tem mulher bonita, né? Ah, é isso. É isso, é isso. Ah, lá tem mulher bonita, né? O primeiro reflexo do cara é roupa, o segundo é mulher bonita. E quando a gente vai pra alguma região aqui perto, o povo fala assim, nossa, lá tem uma festa tão boa, né? Aqui também. As festas. Ah, sim, porque a região aqui vem pras festas de Divinópolis. Muita gente. Aqui a cidade, assim, gira em torno de... Acho que o shopping já chegou a ter o cinema, por exemplo, porque a cidade vizinha não tinha cinema. Não tinha cinema, algumas tem agora. Aí muitos vinham pra cá pra... Pra assistir filme, é. Fazia fila e tal, mas agora algumas cidades já tem, né? É, pra Itaúna já tem cinema agora. Itaúna, Nau Serrana, Bota Baixa, acho que já tem. Acho que Pará de Minas já tem um cinema também. Essa foi a Marcela Knupi, a filha do seu Knupi. Isso. Lá de Maio Mirim. A filha do seu Knupi da Dom Amarildo. Então essa é Divinópolis, a cidade do divino. Se faltou a gente falar alguma coisa, comenta aqui embaixo nos comentários. Não esquece de mandar esse vídeo pros seus amigos, pra que eles conheçam as cidades de Divino, Divinópolis, para os mais íntimos, Divi. E você fica ligado que a qualquer momento a gente pode chegar na sua cidade, porque a gente vai nos 853 municípios de Minas, um por semana, que deve demorar 17 anos pra gente concluir. Mas a gente vai na sua cidade, porque a sua cidade é lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí